O argentino que não competiu agora. A gente vê como quatro anos mudam a vida de um atleta. Olha, só tem uma marca pessoal melhor do que o resultado do Darlan nesta prova. Que é do Jordan Geiss, que é 21,59. É quatro centímetros melhor do que o que o Darlan conseguiu. Só falta, né? O cara bateu o seu recorde pessoal agora. Bom, não se esqueça da cubana ontem, né? Não, mas a cubana, a brasileira que foi super latida. Que foi super, é verdade. A cubana que era a atleta ser vencida. Ser vencida. Aqui é o contrário. Agora, o Munoz jamais sequer se aproximou dessa marca do Darlan. Vem até uns 30 centímetros menos. Bom, mas acho que a preocupação dele agora é se manter na zona do bronze ali, né? Ele deve ter conseguido... Essa é a preocupação. 20,90 talvez... Ela pulou para a prata. 20,58, ultrapassou o Timothy Nettle, que vai... Que ainda falta, né? Fazer um arremesso. Não, o Geiss também tem um arremesso. Primeiro é o Jordan Geiss. Não, tem um Geiss. Não. Não. Não, tem um Geiss. Olha, eu já posso dizer que o Darlan é o... Eu também acho, né? Só não quero atropelar a ordem das coisas, né? O Nettle jamais conseguiu passar dos 21 e 30. Lembrando que o brasileiro já tem 21 e 54. Então agora, só para confirmar, a medalha de ouro do Darlan pode vir nesse arremesso do canadense. Antes mesmo do Darlan executar o seu último arremesso. Vamos lá. Não, Darlan, ouro. Darlan Romani é medalha de ouro no arremesso de peso nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 no Peru. Olha lá, o Darlan está de olhos fechados. Não quis nem ver. Nem, nem olhou. Ele não quis nem ver. 20.67. Foi até um bom arremesso, né? Agora ele soube e deu um grito de felicidade. Melhor, 20.48. Com esse arremesso, Silvio, o canadense perdeu até a chance de medalha. Isso. Ele estava sonhando com ouro e ficou sem medalha nenhuma. Então o Darlan é ouro, o Jordan Geist é prata e o mexicano, o Ciel Munoz Galarza é bronze. E merece, porque foi quem se superou arremesso, arremesso, sempre batendo seus recordes pessoais. Eu tenho a impressão que o Darlan nem vai tentar o último arremesso. Ah, eu tentaria para tentar quebrar aí o recorde Pan-Americano. Só por isso. É o que ele vai fazer. É um risco até para poder se contundir, né? Ah, mas ele tem potencial para arremessar. E não se contundir. Vamos ver. Tem que bater a casa dos 21.69. Uau! Olha aí, ó. 22. Olha aí, ó. Olha aí como vai valer a pena. Como valeu a pena ele arremessar. Vamos apenas confirmar, mas pode ter pintado aí um novo recorde Pan-Americano. Eu acho que deu 22. No visual, parece que ele bateu esse recorde. 22.07. Darlan Romani, além de ser medalha de ouro, estabelece um novo recorde Pan-Americano no arremesso de peso nos Jogos de Lima 2019. Espetacular o último arremesso do Darlan Romani. O jogo Pan-Americano Lima 2019 presenta a cerimônia de premiação da impulsão da Pan-Americano. Uma venda, Rã. Darlan, se eu me emocionar de novo, vocês me segurem, hein? Acabei de mandar uma mensagem no particular aqui para o pessoal do Pinheiros, cumprimentando pela performance, não só do Darlan, né? Mas o clube, grande garoto. Dizem que ele é milp. Ele é milp. Acompanhado por Marlinho da Silva, presidente da IAF em Brasil. O bronze medal, representando México. Medalla de bronze. Representando a México, Lucien Aaron Muñoz. time Brasil presente, com o doutor Silva. Um dos integrantes da delegação, com o COBE. Presidido pelo meu amigo Paulo Vandelei. Paulo Vandelei, felicíssimo, né? Com a performance da nossa equipe, do time Brasil. E grande abraço para o Marco Laporta. O Marco Laporta, que é o chefe da missão brasileira. E é também o presidente da Confederação Brasileira do Triátil. O Triátil que arrasou nesses Jogos Pan-Americanos, né? Com desempenho sensacional. Bom, tá aí o Jordan Geist, com a sua medalha de prata. E agora aquele momento que nós tanto aguardamos. Medalha de ouro, campeão pan-americano. Quebrou o recorde pan-americano. E ainda, né? O índice olímpico é 21,10, seu Silvio. É não, o índice olímpico ele já... Já tinha, né? Já havia levado. Mas confirmou. Vamos a Tóquio. Aí o Darlan Romani. Com a medalha de ouro no peito. E vamos ouvir o hino nacional do Brasil. Como prometeu o Silvio, em pé aqui na cabine. Do Play Plus e do R7.com. Nesse momento fantástico, maravilhoso e saboroso do esporte brasileiro. Vamos ouvir o hino nacional do Brasil. O Brasil. Damas e caballeros. O himno nacional do Brasil. O 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 Brasil.